Sou o irmão do André Luiz, meu filho do Zé Piroca, de amigo do Zabedeu Meu irmão, meu irmãozinho, meu irmão, meu irmãozinho A vaca preta da leite, porque o capa fomeu Vou tirar o leite da onça pra dar minha cabrita, porque a cabra morreu Ô meu irmão, meu irmão, meu irmãozinho A boca apertou o corpo, digo o que aconteceu Nasceu setenta barulhinhos, duas vezes que o porco deu Oh meu irmão, meu irmãozinho Meu irmão, meu irmãozinho Oh meu irmão, meu irmãozinho Meu irmão, meu irmãozinho Edilma foi eleita e o resto se Oh meu irmão, meu irmãozinho Meu irmão, meu irmãozinho Meu irmão, meu irmãozinho Meu nome é Chico Sereno-Pareca o Zabedeu Muito obrigado por ver e estamos aqui na tela